Música 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. E... Faz o seu. Faz o seu. Faz o seu. Então, vem a ver. E o que é a pesada? O que é pesada? Você está assim? Vem lá o teu bolo. Puxa! Vamos lá, tudo isso. Puxa! 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 Faz o seu ponto! Foi 2 díю, não convertida. Se você faz isso, você irgendwie seует�, eu�i me gravar de cinco centímetros. Se você faz isso, eu me gravar até dois anos. Se a terceira, se a terceira, tudo está terminado, está terminado, mas, eu estou de acordo, quando eu não tenho vontade de estar em cadeira, eu estou de acordo, eu estou de acordo, eu estou de acordo, eu estou de acordo, eu estou de acordo.